Essa é uma campanha de conscientização, de mobilização e de combate ao trabalho infantil. É muito importante que a sociedade saiba quais são os tipos de trabalho infantil e quais os malefícios do trabalho infantil para o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e mental da criança e do adolescente. Legenda Adriana Zanotto